Olha aí, meus amores, olha aí a receita de mamãe, tá, gente? Chega tá duro. Gente, é sério mesmo, as ruguinhas, ó, você que tem linhas finas aí, você pode ter certeza, certeza absoluta que suas linhas finas vão desaparecer, tá? Suas linhas finas vão desaparecer, pode ter certeza, deixa eu fechar aqui. É... Eu, eu, ó, vou tirar daqui a pouquinho, chega tá duro, 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 tá? Tá? Você aí, dedinho do céu, você falou que ia fazer receita, gente, eu acabei de postar um vídeo explicando, falando da receita, e eu vou falar de novo desse aqui, pra vocês poderem não ficar muito de neve, então tá, mas pode comentar à vontade, olha o que acontece. Essa receitinha, gente, é receita de mamãe, chega tá duro, é receitinha de mamãe, mamãe fez essa receita, mãe tem 78 anos, tá? E mamãe ama essas receitinhas que esticam muito a pele, depois eu vou fazer uma resenha dessa massa que ela fez, que ela me falou, tá? Depois eu conto pra vocês. Então, ela fez o que, gente? Pegou uma batatinha, pegou uma casca de banana, cortou picadinho, botou pra cozinhar, depois cozido, com um pouquinho de água, esfriou, bateu no liquidificador, bem batidinho, não coou, só bateu bem batidinho, e adicionou uma colher de azeite extra-vígio de oliva, viu, gente? E misturou. Você já sabe. Qualquer dúvida aí, dá um Google aí, viu, gente? Pesquise o benefício da caça de banana no rosto, o benefício da batatinha no rosto, o benefício do azeite de oliva extra-vígio no rosto, pra vocês verem a bomba de colágeno, de rejuvenescimento aí, rejuvenesciar.